Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, um dia pra lá de especial, porque hoje nós vamos jogar pela primeira vez Dragon's Dogma 2, a continuação do jogo lá atrás de 10 anos, no qual muita gente já estava esperando e que eu cheguei no game graças ao anúncio do 2, joguei um pouco do Dark Arisen, mas agora o lance é aprender mesmo tudo sobre esse universo através desse game. Agradeço vocês que estão acompanhando nossos conteúdos, não sei se já fiz live desse jogo a essa altura que você está vendo esse vídeo ou não, mas saiba que teremos muitas lives também, não teremos série completa gravada, mas teremos em live, então assista aqui esse primeiro conteúdo e depois acompanhe as lives com a gente que vai estar toda gravada, os links vão estar todos no comentário fixado, você não vai se perder, eu garanto, tá bom? Muito obrigado, Capcom Brasil, pela confiança, pelo carinho, por ter cedido, né, esse jogo, uma cópia do jogo antecipado gratuitamente pra que a gente pudesse trabalhar. Bom, galera, é o seguinte, como vocês sabem, eu uso essas capturas pra depois fazer vídeos, né? Então eu não deixo o meu rostinho lindo e bonito aqui, tá? Mas nas lives eu prometo colocar, tá? Não fiquem tristes porque não vão ver o rosto bonito do Liu, mas nas lives a gente tá junto, pessoal. Então bora lá, eu vou aumentar aqui um pouquinho o volume. Tô muito animado, muito curioso. E olha aí, mano, Dragon's Dogma. E não apareceu ali o 2, né? Olha aí. É uma releitura mesmo? Não é? Bom, vamos lá. Iniciar jogo. Conficção é a vontade humana que alcança o seu poder mais profundo. Profundo. Iniciar jogo. Honnado, me dá um tempo. Lá, como a Feveramãn lutou, sem um monarca verdadeiro para guiar ela e seus membros. Decadas já passam, desde o último que a Feveramãn se sentiu no trono. Lá, como a Feveramãn lutou, ainda não foi para o norte. Na última hora, a bellinha se tornou na idade do Consul. Na última hora, nós podemos celebrar o vencedor do nosso reiador. A volta do Sovereign. Huzzah! Oh my God! Oh my God! Oh my God! My word! Such an inspiring visage! Your Majesty shall have my eternal fealty! Your Majesty... ...of how long I have waited this moment! Thank you! Behold! Before you sit the rifle inheritor of the dragon throne... ...chosen by the dragon as its enemy... Behold or rejoice! Fortune hath delivered us our Saviour at last! At last! Praise be! For only the Sovereign's guidance can lead us true! All hail the Sovereign! All hail the Sovereign! Let all present pledge your allegiance to the Sovereign! Let us be united in the hope that our allegiance reign... ...when their end! Long live the Sovereign of Vermont! Long live the Sovereign of Vermont! Long live the Sovereign of Vermont! ...and cast aside thine heart and thine life both! I ask thee to demonstrate thy will... ...for naught but thine ambition... ...can alter the cause of the rivers of fate! ...i know now. Very much! Sela da área de excavação? Acho que é a excavação né? Já senti umas quedas de frame ali no início, cês viram? Bom, vamos lá, que Deus nos ajude. Eu só tenho que pegar um recorde de seu nome e face. Vamos lá, passe em frente. Tá, você pode usar um dos prisioneiros como modelo ou selecionar o prisioneiro encapuçado pra personalizar do zero a aparência do seu personagem. Só que aí, mano. É você? Não? Hum, é difícil dizer. Mas e no meu caso? No meu caso, que fiz um. Olha, cara, tem vários prontos já pra gente poder usar. Hum, tá. Deseja usar os dados do personagem existentes pra criar os Nassim? Hum... Ah, olha aí, galera. O nosso já tá aqui, ó. O personagem que nós criamos. Ah lá, mano. Ah, Lilzão, bonitão. Já tamo aqui já, ó. Ó o Lilzera. Que isso, hein? Faltou o óculos, ó. Da hora. Vambora. Tá tudo certinho. Idade, mano. Vamos colocar a idade do Lil mesmo. Finalizar, sim. A idade do Lilzera. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não se preocupe, Vessel. Três dias aqui e você estará lutando para a morte de Deus. Venha, vocês desculpados. Vambora. Olha o cara, hein. Galhozão, troncudão. Galera, legal, hein. Pelo menos a interface e as legendas estão todos no nosso idioma. Isso é bem legal. O que você acha que você está chegando, Leia? Vê o movimento! O que você acha que você está fazendo? As malas são malas. As malas são malas. Vê o movimento. Não se preocupe. Isso não é lugar para um dos seus inimigos. É difícil de meditar. Mesmo nós, os paus, estamos empurrados para a brinca. Você não deveria te assustar o governador. Vamos continuar para o site. Tá bom. Eu não entendo como eles nos empurram. Não há algum lugar entre os inimigos. Não há algum lugar entre os inimigos. É hora de você chegar em trabalho. Tá? Pegue uma pedra. Deixa eu ver o Calilzão. Olha o Calilzão, velho. Tá bonitão demais. Você tá maluco. Da hora demais, mano. Você está preparado para trabalhar. Então, você deve começar por carregar as pedras da estaciona em trás. E trazê-las aqui. Ok. Ah... Como é que é? L1. Lanterna. Ah... R2 pega. R2 solta. Tá. O que eu fiz para descer? Tá. O que eu fiz para descer? Deixou a mão de aqui. Um trabalho bem feito. Certo. Agora o próximo passo é... O que é essa comosição? Talvez nós devemos investigar. Lumos de abertura. Com certeza. Vamos lá. E eu sem arma nenhuma. L3. Acelera. Eita, mano. O que é isso? É agora, Calilzão. É hora de brilhar, moleque. Vamos. 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 Tome Tome Olha o Leo Brabo, mano Enquanto atendendo atras e atras, eu recomendo clicar em sua frente É isso aí, vá embora. Aqui tem combatente, rapaz. Você perdeu suas lembranças. É provavelmente o trabalho de uma malha cursa, mas não se preocupe. Você só precisa acreditar em sua própria destino. Eu não posso dizer isso. A criatura derrubou. Você! Vem aqui! Vem aqui! Aqui ou não? Vem aqui! Deixe-nos fugir! Bonito, velho! Vem aqui! Vem aqui! Vem! Vem aqui, ven! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Você agora perdeu a Zor. E aprende tudo que você pode deste mundo que você tem que pretendermos. Da hora velho. Da hora demais. Da hora demais. Que louco, que louco. Nossa, mano. Estamos jogando Dragon's Dogma, mano. Não acredito. Que louco, que louco. Que louco, que louco. Que louco, que louco. Que louco, que louco. Caramba. Ok, que eu vou matar uns par desse, mas agora eu fiquei com dó. Que louco. Pô, ajudou nós, velho. Ok. Ok. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. 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 Eu, pelo menos, gostaria de uma palavra. Se você encontrar sua força, faça o curativo ou hábitos de verde. Quando um dos prêmios virem, deixe guardar ou trocar, ou seja, será morto em amanhã. Faça uso da luta. Isso vai dar uma vantagem contra as suas rankas. Atacos guardados para encontrar os inimigos. Há muitos itens para ser escravagados pelos corpos de monstros e seus... Beleza. Parem banhar, desembanhar, use L2. Tá. Só tenho essa habilidade por hora. Pular. O estado e o vilaio se tornam para ver isso. Eu não posso, mas esperar que o Sovereign vai se torcer a sua raiva. Vamos aprender, vamos aprender. E aí Tô com medo. Ah! Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Onde você vai? Eu não te forçar a receber tratamento, mas eu, pelo menos, gostaria de uma palavra. Tô com medo. Tô com medo. Arremesse inimigos. Tá. receba nível 2 olha nós cara eu só vou coletando tudo mano ainda não posso mas é dito que a chegada do Sovereiro portende uma idade de paz ainda que apenas o problema o que significa? me der roupinhas e a mina lá que atirou em nós a lá o que é isso? a pão eles se abençam a mão para você tão facilmente mas então... não não você não pode ser o Arisen você procurou o Riftstone não? se não... nós podemos levá-lo para você para nós Come this way. Before you stands a riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross Ur into this world. Pray. Summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have served you. Deseja usar os dados dos personagens? Sim! Cadê a nossa gata? Tá aqui, ó. Olha ela aí, mano. Linda, 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 linda. Vai ser ela mesmo. Vambora. Helena, a63. Tis a gate, ó. A Bausa da Maria Cua da Maria Cua da Maria Agora um Herói. Ok Perfeito Hmm O que? Você não tem memórias, você diz? Ah lá Posto da guarda da fronteira Acampamento do Norte Tá Pedras da fenda Ao tocar em uma pedra da fenda Nasciens podem viajar para pontes entre mundos pela qual vários peões atravessam em suas jornadas além da fenda Isso permite que eles evoquem peões que correspondam às suas preferências No entanto, esses peões não sobem de nível enquanto... É a mesma coisa que no primeiro, né? Ok Será que eu já consigo? Mais dois? Fale sobre os peões, fale sobre as pedras Fale sobre os nascem Outra hora Eu acho que a gente já sabe de tudo, né? Mas vamos lá, vai É, eu acho que é tudo coisa que a gente já sabe, mano Deixa eu só ver Você já me deixa pegar mais dois para me acompanhar, mano Olha que legal esse efeito, mano Que da hora Ó a galera, já apareceu, hein? Olha o capião aí, ó Cara, eu preciso de um mago, tá ligado? Deixa eu ver Ó você, mano Mr. Bison Eu sou atentivo e lóiado E prefiro permanecer ao seu lado Em batalha, eu vou seguir a sua liderança e priorizar o suporte Ah... Vamos, mano É uma honra Servir ao seu lado Tá Vamos lá Missões de peão são tarefas dadas ao seu peão principal Realizadas além da fenda Você define a tarefa e estipula uma recompensa Que será recebida quando a missão for concluída Há um nasce em que contratar o seu peão... Ah, ok, ok, ok Volta Missões de peão são oportunidades valiosas de adquirir itens e insígnias de peões Portanto, faça o que for possível Para que seu peão principal seja contratado várias vezes Ao definir uma recompensa ao nasce em que contratar o seu peão principal Você poderá selecionar itens específicos, definir uma quantia Também é igual no primeiro game Tá Então agora nós já temos dois Certo? Vou dar uma fuçada aqui Por enquanto só tem essa galera aqui Nossa, tem bastante... Cara... Olá, meu amigo Tá Vamos ver se é isso mesmo Aqui eu posso pegar os peões específicos que eu quiser Mas eu acho que eu já peguei o que eu queria, né? Deixa eu ver... É isso mesmo, ó... Já estamos lá embaixo, ó... Deixa eu ver... Os meus equipamentos e tal... Beleza... A nossa principal... A nossa principal... Cara, eu acho que é isso aí Acho que é isso aí É... É... Olha a minha galera aí É isso aí, meus lindos Obrigado... Obrigado... Um tesouro... Um tesouro... Vamos ver se não podemos fazer nosso caminho para ela? Não conte com os dados salvos automaticamente para salvar o seu jogo nesse mundo É recomendado que você descanse regularmente em pousada se quiser assegurar a confiabilidade do seu progresso Regresso... Eu prefiro isso Tá... Descanso em pousadas... Ficar em uma pousada restaura o vigor e a vitalidade do grupo Além de... Ah... Acampamentos... É a única forma de recuperar a barra de pé... De perda... Ah... Que se acumula... Tá, mano... Isso é... Isso é importante Ok... Vamos restaurar, né? Beleza... Olho para a lanterna... Isso é importante... Vamos ver o que você tem aí... Tá... O cara tem kit de acampamento... Isso é importante... Mas é pesado pra caramba... Igual no primeiro... Vamos pegar mais... Um zolinho... Que isso é importante... Que isso é importante... Valeu, irmão... Opa... Hummm... Hummm... Ah... Deixa eu ver... Tá, mano... Eu vou trocar... Você, cara... Remover... Você pode dispensá-lo com um presente do seu inventário... É aquele mesmo esquema, né? Vou mandar uma florzinha pra você... Pronto... Eu te agradeço pela chance... É bom ter um ladrão... Quero ver como é que funciona... Vambora, Daniela... Vamos ver o que você tem aqui... Ó... Aqui já tem uns negócios interessantes... Já, hein? Ó... Eita... Pega... Só que é caro... É caro... Mas já dava uma força, né? Olha aí... Isso aqui nos cabe muito bem... Isso aqui nos caberia muito bem... Ó... Muita coisa aqui nos cabe muito bem... Deixa eu ver... Só que eu não tenho muita coisa pra... Tá... É... O que... Pode deixar de outro mundo... Vou me recuperar... Tá... Deixa pra lá... Tá... Já vi onde eu posso vir depois pra... Dá uma caprichada aqui. Mas essa aqui me parece legal, né? Pra começar. Só que agora nós não temos grana, velho. Deixa eu ver. Defesa, aumenta a defesa só em dois. Mano, por enquanto, vamos de boa. É um prazer. Não há compras para ser feitas hoje, eu vejo. Não, meu amigo, obrigado. Não vai ser hoje. Tá, vamos lá. A gente vai ter que ir pra... Pera aí. Pra cá. Vamos. Deixa eu só ver. Cipar. Just Yonda parece ser um bom lugar para harvestar ingredientes. Eu digo que nós collectamos o suficiente para que possamos. Certo. Isso aí. Vamos pegando as coisas aí. Vambora. Tá, os Nassim. Pode usar quatro comandos pra orientar. Beleza. Galera, é esse aqui. Vambora. Vambora. Já foi. Isso aí. Molecada. Ah, que louco. Vamos embora. Temos. Temos um material. Diferentes combinações de material resultam em diferentes criações. Os itens Cara, do jeito que eu sou fusão, mano Vai pra lá, amigão Boa Opa O problema ali Isso Derrubem essa praga Primeira arpia foi pro saco, gostoso Quem acompanha o canal sabe que eu tenho um ódio mortal por esse bicho Primeira já foi Não se compara com a vitória Não pode ajudar a se sentir indomitable Nós não devemos permitir nos mesmos se tornar complacentes Take cada trial as it comes Eu vou proteger você Receba Muito bom, galera Vocês tão lindo de bonito Tem mais? Tinha Subimos de nível, beleza E é gostoso ir fuçando, mano Eu gosto de ir fuçando pelos lugares, tá ligado? Não necessariamente seguir o caminho que o jogo tá pedindo Pela estrada, né? A estamina ali embaixo comendo Seu paro recupera PS5 tá fritando É, mano É, mano Tá no... Ventoinha tá que tá mostrando todo o seu valor aqui, tá ligado? Vamos, time, vamos Legal, mano Um de cada classe, né? Cada vocação Tá bacana Nosso grupo tá bonito Ah, mano Eu vejo essas coisas aqui, mano Você acha que eu não vou ter que ir lá atrás e ver, mano? Dá pra ir por aqui? Não, não dá Beleza Cara, esse aqui é o tipo de jogo, galera Que a gente tem que fuçar tudo E vamos fuçar tudo E vamos fazer de tudo Delícia, cara Vambora Segura aí, Kalil Dá estamina aí, Maguinho Cara, o lugar é destruído pelo dragão Caramba, arregaçaram, mano Tá, beleza Mas espera aí A gente até vai, mas espera um pouquinho Maravilhoso Maravilhoso esse golpe de empalamento O que mudou aqui Cara, eles estão atirando em quem? Ali? Já foi Ó, subimos de ranking aí, hein Eu sei que é pra lá que eu tenho que ir, tá, galera? Mas eu quero dar uma fuçada Nossa Óbvio que é bom ter mago junto, ó Valeu Eu tenho duas palavras pra essa performance Atta, perfecção Uma vez mais Boa time, vocês são um time mesmo, time Cara, da hora, mano Tô muito feliz, mano, na moral mesmo Tá, beleza, eu acho que... Opa, tem uma caverna lá Isso Aê Nossa, mano Nossa, eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir Boa Boa Foi Quebra Não Aí, já valeu a pena ter vindo, ó Tem mais um lancer em cima Peraí, agora a gente... Não Achei que a gente tava pesado, mas então não Queria ver o que é aquilo ali, ó Tem um estandarte ali, mas eu acho que eu não consigo chegar agora É, certamente não Opa Tudo bem É o lugar onde nós estávamos É o lugar onde nós estávamos Eu sempre me atrapalho com os nomes, na moral Mas beleza, agora a gente pode voltar Vambora Se acabar o fôlego O Liu para Valeu Segura, Liu, segura Isso aí Legal, cara Tipo assim, eu não preciso Não necessariamente eu preciso pegar os itens, né Meu grupo pode pegar pra mim Depois eu fico Passando, né, os itens de um pro outro Se necessário Ó, tem aqui Vem cá Tá, vamos lá pra missão O legal é isso, né, galera Tipo, você vê uma coisa Você quer fazer outra E depois outra E depois outra Bom demais Uou Eu tenho uma seleção Ofereço que é certeza De que se pudesse O anel que concede poder ao usuário Cujo espírito ressoa com a magia Aumenta a força Tá, mas é bem caro Chave frágil da prisão Escudo, flecha Espera O dragão regaçou O legal é que todo mundo tem uma fala, né Você consegue conversar com todo mundo O que é isso? É muito inforcionado, mas não vai deixar você do seu destino. Eita, noiii! Eita, noiii! Eita, noiiiis! Eita, noiiis! Vamo! Foi o que aconteceu aqui! Nossa, vei! Nossa, vei! Nossa, já acabou comigo! Nossa! Com um tapa dele, eu já vou pro saco! Com um tapa dele, eu já vou pro saco! Mano, olha o tamanho dessa praga, vei! Vamos lá! Vamos lá! Uma coisa que 물 montou... Eita... Neste... Moriba mais depois do caça! Vamos lá... Ah! Caramba! 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 A partir deste momento... Tu és crescido... Caramba e tudo! Caramba! Caramba e tudo! Caramba e tudo! Caramba e tudo! Caramba e tudo! Você se ouve, sir? Sir! É a mesma história do primeiro, né? É um ciclo, na verdade. Obrigado. Como você se sente? Essa é a segunda vez que eu assisti você assim, não é? Você não lembra? Então você esqueceu que você me protegeu das flaminhas das dragões? Não lembro. Você colocou o fogo na minha porta e foi bem e verdade. Foi... terrível. Eu pensava que a sua vida era porquê. Eu não conseguia ouvir a batalha do seu coração. Você se ligou e, por algum milagre, sobreviveu. Aconteceu. Eu tenho medo que não entendo o significado do seu sentido. Isso tem algo que se relaciona com o que você foi levado para o castelo? Eles disseram que era para que suas amigas possam ser tratadas. Mas eu não tenho lembrança disso. 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 Ele passou por você? Nós sobramos muito tempo, então. Eu tenho lembrança de me de volta. Eu tenho lembrança de novo. Até então, cuidado. Cuidado. Valeu. Ah, excelente. Você deve ser o único. Você encaixa com a descrição dos meus soldados. O governador de Vermind, atualmente convalescendo na capital, se tornou arrependido aqui, nesta cidade. Se você acreditou o mesmo, então a palavra deve ser levada para a capital. Eita! Eu me enviastei uma missa antes de vir aqui, mas eu confio que a questão pode ser fechada sem a sua presença. Você seria capaz de me acompanhar no capital? Se você realmente existia, você será recebido com abertos. Oh, mas me desculpe. Eu escatou os meus soldados em um pedaço para encontrar você. Eu não iria sair sem eles. Nós vamos ter que esperar até que eles se reassembrados. Vem para pensar nisso, o Sr. Lennart estava perguntando por você também. Talvez agora seria um bom momento de falar com ele. Na última noite. Definir uma missão prioritária. Você pode selecionar uma missão prioritária entre as outras, já as aceita, beleza. Uma conversa depois revela o que uma semana de procurar nunca poderia. Quem vamos falar com primeiro? Bom, lembrando que... Ahn, deixa eu ver... Bom, tem pousada aqui também. Bom, acho que é para isso, é para descansar mesmo. Ahn, você tem algum negócio com a apotecária, Sr. Sabe desculpe se eu estivesse em seu caminho. Ahn, não, não estou perdida ou não, Sr. Você não precisa se preocupar sobre minha conta. Eu sou uma apotecária em treinamento, você vê. Minha família trabalha um pequeno shopping em Vernworth. Então, quando eu tinha uma medicina só para ser encontrada nesta vila, eu pensei que eu ia vir e procurar algo para nós. Mas, bem, como o sucesso teria, eu não tenho suficiente de ouro para a medicina. Seria uma desculpa de retornar as mãos vazias depois de vir todo esse caminho. Mas o que mais posso fazer? O que? Você faria isso? Você terá a medicina para mim? Eu acho que não há problema nisso. Se você é realmente certeza... Oh, Sr. Eu estaria muito orgulhosa. Parece que minha sorte não é tão rosa como eu pensava. Eu vou esperar aqui para o seu retorno, Sr. E muito obrigado pela sua felicidade. Nós poderíamos fazer a fruta de rouba para nós mesmos. Ou simplesmente comprar alguma coisa em Rune apotecária aqui em Melve. Ah, sim. Agora eu vejo. Espera aí. Espera aí. Acho que eu já tenho. Olá, Sr. Olá, Sr. Quer dizer, você trouxe uma fruta de rouba para mim? Oh. Então, isso é o que parece. Excelente. Muito obrigado, Sr. Ah, Sr. Eu não tenho muito para oferecer em volta. Mas... Tenho certeza de dizer ao meu pai o que você fez para nós. Ele vai querer te recompensar bem. Eu acredito. Foi um prazer reclamar tantas boas tais. Beleza. Beleza. Bem, Matt. Você é o que salvou tudo com sua vida, não é? É o mestre de guerra. É, mestre de vocação, né? Ela me disse tudo sobre isso. É uma coisa muito inteligente que você fez. Eu estou com a sua matéria. O Rika é tão bom como minha filha. Aqui, considera isto um pequeno contato de minha gratidão. Agora, você registrou com uma guilda? Talvez você já sabe isto, mas registrar com uma guilda vai lhe dar acesso a um treinamento especializado que vem muito útil quando procurando uma vaga. Bem, agora, isso não vai acontecer. Você só precisa falar com a guilda para registrar. Vá, isso só vai levar um momento. Se o resultado que você deseja saber sobre as vocações, talvez eu possa te agradecer. Tá, os combatentes... Tá, as vocações, né? Ah, deixa eu perguntar sobre isto aqui. Se você se dedicar a uma vaga, você vai encontrar que os novos passos para o mestre vão abrir para você ao longo do tempo. Procurem as vocações. Tá. É uma tarefa para aqueles que procuram a guilda e a guilda. Os combatantes favorem uma abordagem equilibrada, excelendo em tanto a ofensa e a defensa, e podem adaptar a qualquer situação. Eu sou um combatente mesmo, e se tiver um momento em que você me impressa com a sua propriedade, eu poderia ser capaz de lhe dar alguma coisa que eu sei. Uhum, 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 uhum. Muito bem. Não há uma escolha errada, em qualquer caso. É totalmente a você que você adotou. Mas eu não posso tomar mais de seu tempo. Diga-se, fique bem. Tá. A habilidade mestra. A habilidade mestra é a habilidade mais poderosa que pode ser adquirida para cada vocação. Aprendê-la requer o uso de um tomo especial, o qual lhe será presenteado por um mestre de vocações se ele se impressionar com seus talentos. No entanto, o verdadeiro potencial dessa habilidade só pode ser alcançado por aqueles cujo o ranking de vocação é suficientemente alto. Ok. Aqui no final, nós também oferecemos mudanças de vocação para aqueles que o procuram. Eu tenho tantos clientes, você vê, que eu posso administrar ambos os roles mesmo. Mas o suficiente sobre mim. Você precisou de algo? Guilda de vocações. Ah. Olha lá. É aqui que eu posso mudar a vocação, equipar. Olha lá. Guilda de vocações. Tá bom. Beleza. Vários tipos de procedimentos vocacionais podem ser conduzidos no salão da guilda de uma... No salão da guilda de uma guilda de vocações. Se tiver desbloqueado uma vocação, pode trocá-la aqui a qualquer momento e tal. Olha aí, cara. Cada vocação, treinabilidade diferente e tal. Beleza. Então, ó. Aqui, cadê? Aí sim, mano. Coisas que nós precisamos, hein? Ó, a defesa no momento certo. Isso é muito bom. Mas isso aqui vai me ajudar demais, hein, meu? Quero. Equipar, sim. Eu vou equipar ela aqui. Isso. Você eu acho que é interessante, mas primeiro... Eu pretendo adquirir isso aqui, cara. Só que eu acho que vai me ajudar muito. Você também é interessante. Beleza. Depois, a gente vê o restante. As vocações, ó. Eu posso trocar. Mas, por hora, meu personagem é... É combatente mesmo, cara. A gente tá no ranking 2. Vamos subir o máximo dele. Depois, o máximo desse, desse e assim por diante. Cara, a gente vai... A gente tem jogo pra muito tempo, mano. Aumenta a sua defesa. Tá bom. E da nossa querida aqui. Vamos lá. Disparo amplo. Isso é importante. Isso é importante. Tiro explosivo. Com certeza. Isso é muito bom. Sim. Se a gente mudar de vocação... É aqui que muda de vocação. Não, não vou nem ferrando. Deixa como está. Descansar. Vamos lá. Pelo menos, já fica salvo aqui, né? Até amanhã. Sempre. À noite, o caramba. Você não ouve-me complainar sobre um reposso early. Tchau. Tá. Acho que ele vai falar um pouquinho sobre cada vocação. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Tá, não muda nada, vamos embora. Então, este é onde você está. Venha comigo para a entrada da vila. A guarda está esperando por você. Ok. Podemos beneficiar de procurar a informação. Fussarei. Não quebra. Eu estou olhando ali no mapa, né? Tem um... Alguma coisa ali. Então, vamos dar uma fuçada. Não custa nada. Sempre tem, mano. Pegamos um arco. Ah, foi daqui que ela atirou em mim, ó. Ó, está vendo, galera? Tem hora que os frames ficam fodidão. Ó, 60 frames, aparentemente. Está bem fluido. Mas daí a gente vira para o mapa, ó. Cai demais, mano. Conseguem sentir a diferença? Ó. Ó. Fluido. Carregado. Caramba, né, mano? Bom. Vamos lá, Tchurma. Vamos lá, Tchurma. Essa é uma arma poderosa. Uma única ponta perdida por ela, vai cair uma força tremenda letal. Deixe-nos usar isso durante a batalha. Sem dúvida, nós vamos pegar os inimigos sem consciência. Ahn... Deixa eu só ver uma parada. É que tem uma exclamação ali, né? Bom. Será que tem algum lugar que a gente não viu ainda? Não. Bom, sei lá. A gente vai aprender com o tempo. Vambora. 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 Cara, dá para fuçar tudo, mano. A mina que trocou ideia com nós, ó. Bem. Você não deveria se estragar. Não em seu estado atual. Essas ferramentas poderiam facilmente te matar. Eu esperava em algum momento, antes que você fechar sua cobre. Eu sei que a gente pegou uma arma melhor, galera, mas eu vou trocar de peão. A gente já subiu bem de nível, né? E os peões que estão com a gente ainda são bem fraquinhos. A casa do Lenart. E eu roubando o Lenart. Sou um safado mesmo. Ah. E se eles pensavam para o perfeitar, eu... eu não poderia viver com eles. É hora de ir embora. De que mais uma vez. Ele não tem que ir embora. Nossa, que eu tenho que ir embora. Estou abrindo para a suaialidade. Não sei, não sei, não sei o que por causa disso. Não sei. Não sei. Não sei. A gente vai lidar para a sua alça. Eu sou um raio para a sua alça. Você vai lidar para a sua alça. E porque a gente vai arrumar isso. Ah, você voltou. Bom tempo também. Eu tenho perguntas para você. Primeiro e mais, você me acompanha para a capital? Meu obrigado. Você está pronto para departar ou você precisa de tempo para preparar? Bom. Então, deixe-nos estar no caminho. Estou pelado ainda aqui, mas vamos... E vai pesão mesmo. Os inimigos voltaram. Já foi. Seja bem. 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 Debilitações são status e efeitos negativos. Tá bom. E recupera a vida nossa aí. Cataline, beleza Nível 6 também, vambora Cara, tá bonito, hein Vem cá Vai Eles não estão ligados com a vida. Existem dois. Não importa. Nós sabemos que os trussos não estão indo. Boa. Cara, tem um mago no time, salva demais. Estamos ignorando o inimigo hoje? Deixe nos referir ao julgamento da Arisa. É o que você disse. Toma, praga. Olha, não tinha visto esse caminho? Não, não tinha visto esse caminho. Não tinha visto esse caminho. Não tem certeza que esse triunfo nos vamos nos levar ao próximo. Boa, Tim. Boa Abraço Boa Basta Vou Passa a Crescinha. Boa! Subimos no ranking. Isso aí. Não tem nada perdido não. Vambora. Vai tacar pedra na vó. Perceba. Eles estavam protegendo aqui. Corre aqui. Corre aqui. Olha só onde o outro ficou. Nível oito. Olha meu amigo. Acho que... Deixa eu ver nível dois. Acho que você pode ajudar mesmo hein. Vamos dar uma maçãzinha para você. Valeu. Valeu. Isso aí. Vai estrabar em. Tá mano. Onde está o nosso... Nosso guia. Vamos lá amigão. Todo mundo de armadura bonitinho mano. Será que chegando lá vou ganhar uma armadurinha? Tá feia a situação. Tá feia a situação. Vamos fazer eles derrubar suas próprias impatiências? A batalha não pode ser abençoada. 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 Ou publicly? É que vai poder ser abençoada. A batalha não pode ser abençoada na batalha. O que vai isso ser que a batalha? O cara luta, hein? O cara luta, o cara luta! Boa, cara! O que eles dizem, o Arrisen foi derrubado tão longe de nós! Mas, certamente, foi o que aconteceu! Ha, que da hora, mano! Pá! Isso aí, Catala! Eu gosto de atacar inimigos fortes, e prefiro de combate para atingir itens. Eu sou confiável, e posso actuar independente. Ah, eu vou pegar isso. Nós vamos encontrar um uso para isso. Nossa, mano, que jogo delicioso, velho! Meu Deus do céu! Tô há uma hora e meia e não fiz nada. Imagina o quanto tempo a gente vai investir aqui. Vai ser muito bom. Arqueiro? Pô, cara... Eu já tenho uma arqueira braba aqui, viu? Deixa eu ir para a próxima. Não troco minha Catalina, não. E não preciso de outro arqueiro por hora. Tendo um mago e já outro arqueiro aqui comigo para lançar o ataque à distância, tá ótimo. Opa! Vou matar um porquinho. Vou matar um porquinho, vou. Vou dar comida. Certo? Bife de monstro. É geralmente usado como material. Eu tenho certeza que vamos encontrar um porquinho para isso em dia de dia. Então é isso mesmo. Foi mal porquinho. Dá alimento aí. Isso aqui vai ser bom para os acampamentos depois. Cara, jogar isso aqui num PC, numa 4090, em 4K, se estiver bem otimizado, né? Tudo em um bilhão de frame. Deve ser delicioso. Onde você acha que está indo? A nossa destinação é o ponto de distância. Nossa mano, eu estava seguindo o maluco aqui. Mano, você está levando nós? Puta merda. Demos uma volta mano. A gente está seguindo o cara, só que o cara trouxe a gente para o mesmo lugar de novo. Será que é eu que tenho que guiar esses bagulhos, mano? Deixa eu ver aqui no mapa. Acabou que aqui no mapa vai... Pior que aqui no mapa não está mostrando o lugar. É, mano, tem que seguir no maluco mesmo Só que eu acho que a gente acabou entrando Num lugar que não era pra entrar Valeu, Elion Agora eu vou tentar seguir o caminho correto, mano Vambora É lá em cima, ó Aqui a gente desceu A gente desceu, cortou o caminho e voltou É, ó Valeu Valeu Hold here a moment I shall bid them open the gate Who's that you've brought with you, watchhead, sir? An arisen By all appearances An arisen? Another pretender, you mean? I see the sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade No It is uncertain This one commands the loyalty of the pawns What? Impossible You know as well as I do that there can be but one arisen and he's up in the palace Será? I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you However, as I do not believe it my place to rule on such a matter Toma Concordo Certinho, cara, mano Só quero sua armadura, seu escudo, sua capa Vamos lá, mano No teste que eu fiz, eu tava usando essa armadura Exatamente essa armadura Just Yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients We could pick some now and use them when the need arises Seems there's no room for argument here I shall obey, but I won't pretend I'm happy about it Se acha de tudo, menos a armadura, tá louco Sacanagem Was well worth the effort of breaking it An ox cart was meant to meet us Yet, it is nowhere in sight Or may have befallen it Best we press on Those recruits don't have pummeled a point Deixa eu ver uma coisa aqui Cara, é tudo que eu tenho É tudo que eu tenho Esses olhos são importantes Esses olhos são importantes Isso parece um lugar adequado para um acampamento Talvez nós devemos voltar para um restante quando estamos precisando de um Vamos montar um acampamento para ver como é que é A gente acabou de pegar um kit Então dá para usar de boa Montar acampamento Vamos Olha lá, a gente tem um kit Acabamos de pegar Só para ver qual é que é Ganhamos um troféu Olha aí a galera sentada De boa Olha aí Olha aí Mano, olha que louco É um bife de verdade Muito bom isso aqui Cara, muito bom Descansar até amanhã Jamais descansarei Até a noite Jamais Beleza Acho que a galera descansou, suave Espera aí Do let me know if you are in need of Now seems a fine time to sort through your belongings, master If you have anything edible Oh, 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 oh Oh, 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 oh Is everyone alright? More marks of the dragon's fury It's rampage must have weakened the earth here Deixa eu ver É, eu tô bem pesado, mano Eu tenho aqui a mochila, né Eu vou mandar pra Catalina Isso aí Aí a gente fica já que meio que mais ou menos Deixa eu ver Deixa eu ver Tá Tá Descansando uns grobem feio Maravilhoso É, eu acho que não era Boa 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 Oh Ganhar Ganhar uma grana braba, mano Boa Dá pra subir aqui Dá Beleza Continuar Continuar Vamos lá Continuar Vamos lá Vai 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 Boa 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 Nada Jurava que teria alguma coisa aqui em cima Tá Beleza Beleza O que é isso? O que é isso? Caraca! Acorda nós aí. Odeio esses bichos, velho. Já foi. Tem mais ali, ó Boa Pô, não deu? Toma Ei, deixei o cara no vácuo ali, coitado Não se compara com o brilho da vitória Não pode ajudar, mas se sentirem indomitável Não devemos nos permitir que se tornem complaisantes Take each trial as it comes Não se compara com o brilho da vitória Não se compara com o brilho da vitória Não se compara com o brilho da vitória Quase que eu vou pro saco, hein? Eles sempre estarão guardando alguma coisa Hum, reduz o dano Não quero Tá tranquila aí, amigo Acampamento? E o mapa? Tá desbravando? Tá desbravando Ah, isso aqui é aquela parte Já vamos pro lugar certo Já que a gente sabe Tchau, Ciclops É isso aí Obrigado, trailer É Tá vivo, tá vivo, tá vivo Vamos, vamos, vamos Toma no saco Segura, Leon, segura Eita, pega Agarrando o inimigo Agarrando o inimigo Você também pode agarrar Beleza Pode desequilibrar Sobe, 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 sobe Ah, mano Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Toma no coco Toma no coco Toma no coco Aê Já era Acabou meio estamina Já era Eu não vejo necessidade de manter-te em contato constantemente E eu tenho certeza que você vai respirar mais fácil também, certo? Claro, se você gostaria de continuar nos acompanhando Você ainda é bem-vindo nos juntar no Oxcart É a sua decisão E aí, vamos ver qual é que é o lance da carroça, mano? Vamos Diz que pode ser atacado e tal Vamos ver qual é que é essa parada aí Vamos ver qual é que é essa parada, hein? Vamos ver qual é que é isso aqui Cochilar? Claro que seria atacado Vamos, amigo, vamos 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 Você não tem uma vida Eu não posso guardar seus poderes Eu não posso fazer isso Serviço para você Não tem uma ideia Boa, morre aí Boa Parece que nós nos levamos Com eles, vocês são meus obrigatórios por nos ajudarem. Burnworth não está longe daqui. Você vai nos juntar o resto do caminho? Tudo bem? Então, para a caixa de oxe. Existem ingredientes necessários para ser fechados aqui, eu pedi. Não tem problema em escolher alguns. Na manhã seguinte... Vernworth, capital de Vermin. Ainda não tem problema em escolher. Não tem problema em escolher. Esse cara parece ser gente boa. Aspirante Nossa cara, eu achei que você era legal Então tá, vamo lá Que feio aqui Opa Opa, então é brother, é brother Caraca Alguns meses atrás Opa 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 Sabia, não me engano O cara era do bem O cara é do bem Opa 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 Interessante 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 Vamo lá Poxa Oame aí de novo Não se esqueça de que trabalhamos para servir a cidadania. Por favor, me desculpe, estou em um pouco de急o. Não se esqueça! Vá aqui! Você lá! Você viu uma urtina e uma capa correu agora? Não agora! Você pode me dizer como ele foi? Muito obrigada! Eu ainda vou pegar aquele maluco! Você é um bom homem, não é? Parece que eu estou em sua vida. Mas, na verdade, há algo que eu te perguntaria se você tem o tempo para lutar. Está chovendo? Pô, a chuva é feia, hein? Cadê os pingos de chuva, mano? Ó, esse aqui é bizarro, hein? Ó, você vê que tem efeito de chuva no chão. Tem efeito de chuva na roupa. Mas, mal caem pingos de chuva. É. Ahá! Aqui você está! Ah! Desculpe, mas o nosso chat vai ter que esperar. Até o próximo encontremos. Adeus! Tudo bem. Tudo bem. Mas nós ajudamos, né? Já é alguma coisa. Depósito de itens. Nossa, mano, a queda de frame, velho. Ah, mano, esse tipo de coisa que não pode acontecer, tá ligado? Algumas ideias sobre como nós podemos acertar? Bem-vindo ao armário de Bjorn. É agora que nós vamos brilhar, hein? É agora que nós vamos brilhar, hein, moleque? Que isso, rapaz? Tá maluco? É agora que nós brilhamos, velho? Quanto que é? Nossa! É muito caro! É muito caro, velho! Ó, esse daqui já dá pra começar a quebrar um gaio, né? Caraca, é muito caro! Armadura do guardião. Rapaz do céu! Eu sei que eu preciso ser mais humilde, né? E começar pelas coisas mais simples. Que louco, cara! Que da hora, mano! Ah, os mantos! Pô! Irado aí! Ó, eu poderia ser humilde e pegar um desse aqui primeiro. Já ia ajudar muito. Mas essa daqui, meu amigo do céu! Ó, eu não tenho grana. Então, antes de ver o preço, só lembre-se... Perde-se. Perde-se. Já tá gerando uma grana aí. Tá. Resouro raro que brilho no ouro. Se eu consumo, aumenta o peso a ser carregado. Tipo, cara, a gente tem muita coisa aqui, né? Mas espera aí. Ah, dá pra melhorar equipamento também. Mas desses daqui não vale a pena melhorar nada, saca? Nossa, mano. Ó, você já dá pra usar uns bagulho aqui, hein? Ai, caramba. Tem coisas aqui que não é pra mim, né? Não é pra vocação que eu tô utilizando e tá tudo bem. Uma mais simplesinha. Nossa, mano. Isso aqui é cabreiro demais, velho. Ah, mano. Tô nem aí. Tô nem aí. Deixa eu ver. O ideal era usar essa daqui. Presumo eu. Olha que legal, mano. Legal, né? Dá pra usar os bagulhos. Olha que lindo, mano, que fica. Muito bonito. Bem bolado, cara. Os caras fizeram um bagulho muito bem bolado. Olha isso aqui, que louco. Tá, agora a gente vai juntar uma graninha pra poder comprar um... Ó, esse aqui é o que eu... Seria o ideal. Mas é onze pila, mano. Preciso de muito recurso pra comprar isso. Por hora... Deixa eu ver... Puta, pior que é esse aqui. Mas pior que a gente vai ficar feio pra caramba. Vamos ter que comprar um desse aqui, velho. Pelo menos esse aqui, velho. Não, não tenho. Mil duzentos... Ué. Ah, lá embaixo, mano. Não, cara. Sai fora. Aê. Aê. Pelo menos pra não ficar mulambento, mano. Pelo menos pra não ficar mulambento, mano. Ahn... Eu vou pegar... Ahn... Pronto. Pelo menos já não tô mais mulambento. Já, já é alguma coisa. Ahn... Pera aí. Tá, aqui é armadura, né? Agora vamos dar uma fuçada aqui, só pra ver qual é que é. Óbvio que eu não tenho condição... Ah, até que tenho condição de comprar uma melhorzinha, ó. Essa daqui seria muito melhorzinha. Ó. Brabíssimo. Tá, eu vou pegar uma aqui só pra... Dar uma melhorada, hein. Vem, tenha um olhar. Mistura remédio com magia. Bem, pode ter uma melhor chance de sofrer... Ok. Depois eu vou dar uma olhada nos itens melhor. Deixa eu até ver aqui já. Beleza. Otimizar. Calma. Umas receitas. Umas receitas. Umas receitas. Umas receitas. Interessante isso aqui, hein. Ahn... Eu lembro que tinha um lance de depósito, né. Opa! Eu só me lembro de um pequeno tido que eu ouvi de os locais. Se você se referir a mudanças no seu corpo da militação, eu ouvi a mesma coisa. Bem, medicina, me desculpe a minha presumpção, mas você era a pessoa que me entregou a minha filha com essa medicina em melf? Eu pensei assim. Ela não parou de falar sobre sua aventura desde que ela chegou à casa. Você tem o meu sincero obrigado por ajudá-la. Aquela chica sempre está fugindo de uma espécie de fã. Agora, escutem-se, não é muito, mas eu vou te oferecer um desconto sobre as minhas. O que você usa? Diga-se, faça bom uso disso, não é? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Especializações são habilidades que podem ser adquiridas apenas por peões. Elas não são estritamente benéficas, pois permitem que o peão haja de maneira independente. Tá, beleza. Aqui eu já estou ligado. 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 Eu já estou ligado. Eu acho que eu gostaria de ganhar minha vida. Esta carreira parece mais forte para cumprir. Depois que você se surgiu. Eu quero chegar lá em cima. Mas, ah, eu acho que é por lá. Deve ser lá em cima. Vamos dar uma reciclada aqui. Vamos dar uma reciclada. Eu preciso de alguém para substituir o meu amigo bison ali. Um mago. Ah, espera aí. Desse nível. Tá. Ai, mano. Mas o orçamento não está fácil, não. Não temos cristais para isso. Aqui todo mundo nível 2 ainda. Nível 7, mas não é o que eu preciso. Ah, está aqui. Deixa eu ver. Eu sou atentivo e lojal. E prefiro permanecer à sua parte. Em batalha, eu vou seguir a sua liderança e prioritarizar a sua parte. Ah, carinha, mano. Nossa, a galera exagera criando, né, meu? Ah, deixa eu ver. Magia, ok. Resistência, ok. Tá. Tá. É, eu acho que você está bom. Leva uma carninha aí, meu amigo. Tá, por enquanto é só. Cara, tem tanta coisa para fuçar, mano. Deixa eu ver se aqui no mapa ele mostra o significado de... Ah, mostra. Salão da Leila. Salão da Leila. Legal, mano. Pousada. Pô, acho que a gente precisa dar uma dormida, né? Pelo menos para ficar salvo aqui o local, né, não? Tá bom. Nossa, mano. Vocês viram a queda ali? Misericórdia, Deus. Galera na taverna, depois a gente vem ver a taverna. Nossa, cara. Vocês estão notando aí, né, pessoal? Que dó, velho. Vamo lá, meu amigo. Vamo lá, isso é legal. Isso é importante. Carinho mais importante. Você também. Persistência, ok. Equipar sim. Não, não, não. Aí. Chamar atenção. Puta, isso aqui é importante, velho. Isso é muito importante. Mas eu acho que eu vou com esse aqui agora. Por enquanto. É, por enquanto. Pulou. Segura R1. Cai de boa. R1, show, mano. R1, show, mano. Agora você, você vai pegar o explosivo. Com certeza você vai. Saque rápido. Vai também. Vai ser braba. Aumenta o dano causado pelos ataques. Beleza. Beleza. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Beleza, depois a gente vai falar com esse cara então. Não há nada, mas não há onde está. Eu acho que não há nada para isso, mas para começar a procurar. Cara, eu queria só dar uma dormida, velho. Não é contigo, não? Olá! Bem, aqui nós conduzimos todas as maneiras de procedimentos relacionados às vocácias. Se há algo que eu te assisto, diga a palavra. Olha aí, se a gente quiser mudar, só gastar 100 de PV que muda. Ah, olha aí, cara! Eita, rapaz! Já estamos vendo aqui, hein? Já dá para adquirir aqui. Dá agora não, né? Mas aqui é o lugar, pelo jeito. Não, não, não. Volta, mano. Não! Sai daqui. Deixa eu ver. Não deixa eu... Eu acho que eu tenho que aumentar meu ranking, talvez. Porque PV para isso eu tenho. Mas eu acho que eu tenho que fazer as missões para liberar, né? Mano, olha que louco, velho. Da hora. Ah, dormi aqui, ó. Ah, dormi aqui, ó. Não! O que é isso, cara? Dois mil para poder dormir? Sacanagem. Então vamos lá Aqui está o esquema do depósito Vou mandar você pra lá Vou mandar você pra lá Primora ser lido Evoco um fintiço Pode ser isso até mesmo Tá, isso aqui eu vou deixar Pode ser importante Tomo o que concede a um peão Especializado em cirurgião Que toma iniciativa Carta endereçada ao capitão A espada que eu usava Não preciso mais carregar Caraca, velho Não tá fácil dormir aqui não, né tio Tá caro, né Tá caro, hein tio Misericórdia Queria dar uma dormidinha Outro dia cheguei na fronteira E percebi Máscara de diretório Tá Vamos passar isso aqui pra alguém Deixa eu ver O Helion Boa Mas é importante ter, né Eu precisava dormir, cara Pelo menos até amanhã Porque Sair daqui de noite É complicado, mano Deixa eu ver Se eu me sentar Dá pra cochilar? Dá pra cochilar, velho Boa Dá uma cochilada aí O tempo é um rico que flui Refriável Tudo que reflure as pessoas Difícilmente ficaram no mesmo lugar Tá, vamos lá. Obtenha... Olha lá, ó. Olha que louco, mano. Esse aqui, galera, é pra gente poder liberar o... Como é que fala, mano? A vocação de... De feiticeiro, ó lá. De acordo com o chefe da guilda, se quisesse registrar entre os guerreiros de feiticeiro, é necessário obter sua própria arma. Olha lá, a gente deve falar com... Olha aí, cara. Muito louco isso, muito louco. Claro que a gente vai liberar, meu. Tá, pelo que eu tô vendo aqui, então, pra gente poder liberar, né, os dois, nós teremos que fazer a missão e falar com o armeiro local. Perfeito. É isso que a gente vai fazer. Deixa eu ver... Tá lá em cima. Oi, friend. Klaus sent word that you've agreed to rescue some of my pilfered equipment. I'd be grateful for aught you can reclaim, truly. Fair warning. Goblins are behind these oxcart raids. I've since learned, no doubt, they're hoarding the stolen arms in their den. From the tell of it, their lair lies somewhere along the western road. Pray, do be careful. If all were to go a ride, it would weigh heavily on my heart. Losing my wares for good would make me sore. But no sack of gold can compare to a fellow life, hein? Beleza. Nós vamos recuperar isso aí. Beleza. 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 What did you think of that story? It was well told and all, but not particularly exciting, eh? I mean, it's the sort of thing you hear bandied about the tavern every other night, isn't it? I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so I came out here to learn his ways. Haven't learned much, that's for sure. And by the look of it, he doesn't appear to be making much for his efforts, neither. So where's all his coin coming from then? Makes a man wonder it does. Tá, fique de olho no mendigo, mas, beleza. tá ok. Tá ok. Puta merda, vou fazer isso mesmo? Muito apreciado. a... a... gather round, gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. and should my tail entertain you? Nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a... point or two to soothe my throat with a mug of ale. now, listen close, as today, I shall speak of riddles and monsters with frightful mystique. In the north of Vermund is our curious tale staged. I think I'll have to be here to the left of the page. He delve into a temple of baleful feature, only to be confronted by a four-legged creature. But when our hero drew his blade, unto him a demand was made. And who the asker? Why? The beast! An uncanny affair, to say the least. Yet there was no time for shock and dismay as answer my riddle did the fearsome things say. The trickery was clear. To respond meant certain doom. But in the midst of his answer, he'd doubtless been consumed. So a mighty attack did our hero dispense to conquer his foe and banish it thence. With a single strike was the towering beast repelled to quail in fear at the mortal strength it beheld. such is the legacy of Lord Rosamond who, needless to say, was the father of House Berkeley which lives on to this day. a galera galera não gostou. Treat your ears to a tale by a master storyteller. and and should my story entertain you? Nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to... Aye, got some coin to spare your humble storyteller. what would you have made I'll have no trouble thank you I'll have no trouble O que você vai fazer, mano? O que você vai fazer? Ah, eu não... Traga seus olhos com uma espalha. O local está bem aqui, olha. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Nem pude descansar aqui, hein? Se acontecer alguma merda, vai estar enrolando. Deixa eu ver se é esse caminho mesmo. É esse aqui mesmo. Eu não posso estar aqui. Eu não posso estar aqui. Dá pra esperar a carroça. Vambora time, vambora. Ah, menininha. Ó, agora a gente meio que já tem aqui várias coisas pra poder usar, ó. Ó. É, temos bastante coisa pra poder usar agora. Nível 9, velho. Ahn... Não, 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 não. Não. Nível 10, velho. Não. Não, não não. Não. Não, não. Eu não, 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 não. Não. Não, não, não. Não, não. Eu só não vou falar dessa região. Não. Valeu, maguinho Boa Eita bigorna Vamos lá, Tim, vamos lá Ai Nossa, me pegou, velho. Nossa, me pegou, velho. Au! Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito isso. Espera aí. Puta, minha estamina. Nossa, velho. Sai daí, mano. Nossa, ele vai pular de novo, mano. Mas o nosso voo está desbalanceado. Não há melhor tempo para estragar. Um momento de vitória está em frente. Vamos terminar isso. Mais uma dessas e ele vai. Nossa, o que eu estou fazendo com você? Fui mal. Eu vou terminar isso. Para o RISD. Nossa, o que eu estou fazendo? Oxe, é rápido. Cai. Já era. Que batalha que a maioria tem. E contra uma humildade. Tretas, hein? Só que olha a minha vida, olha. E pior, mano. Eu não tenho grana, mano. Eita bigorna. Mas tá bom. Vamos embora. Eu fico entrando nessas tretas aí, velho. Deixa eu ver. É, é o caminho. Vambora. Deixa eu dar uma olhada aqui nos itens. Não adianta muita coisa. Vamos lá. Diz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Arisen foi forçado! Eu sabia que você ia fazer isso! Eu darei dizer que o Arisen deveria ter feito isso aqui sem nós! Scandais! O Arisen vai proteger você! O Arisen vai proteger você! Boa! O Arisen vai proteger você! Nível 10! Vamos lá! Subimos no ranking da vocação! Maravilhoso! Cataline também! Minha palavra! Essa cartão de oxe foi destruída! Nós temos o guarda, se precisamos de um destino similar! Nós devemos proceder com cautela! Nossa! Eu estou envenenado! Agora que eu vi! Puta merda! Também vou curar a debilitação do sono! Caramba! Eu estou envenenado! Agora deu! Curar a debilitação do sono só! Nossa! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! O que é isso? Cara, eu não sei como é que faço Para tirar essa condição Nossa, velho Como é que eu tiro essa condição? Ferrou Dancei Eu tenho quase certeza, cara Que eu fiquei envenenado porque eu comi a maçã lá A maçã zoada, tá ligado? Nossa Agora ferrou Eu realmente não sei se demora Para passar a condição Será que comendo uma maçã sadia resolve? Nossa Essa é a mesma Essa é a mesma Hum... 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 I see when you're collecting less! Pull back! And I will heal you with my max! Wait a minute! Help us! Help us! Help us! Whatever it is you need, I shall gladly oblige! Hum... 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 Presumo que seja aqui, hein? Mas tem muito lobo, velho! É aqui, mano, com certeza! Hum... Vem! Now come... Cacterso! Al부... Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, vamos lá então. Beleza. Cara, eu realmente não sei, mano. O que eu vou fazer agora com essa tal liberdade? O ar não é invisível nessa maldita. Não há poucas vezes um passo desconfiança que sofreu minhas vozes. Não vou dizer que isso é parte e parte da venda avançosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? Essa estrutura nunca teria atendido para mim. Por favor! Deve ser esse aqui. Não. Meia calça de protetor, como é que é? Oh! Mas não é para mim. Mas pode ser para a Catalina. Então... Doar... Catalina. Não! Você não tem sido doido! Não! Não! Agora que vocês estão vendo que eu estou envenenado, galera! Minha torta de Madagascar são atuais para o seu Não! Eu vou sofrer dano, não só vigor. Ok? Beleza. Tô ligado. Wait right there Come on, where are we going? Come on, Master! I'm going to hasten your aid! E aí, caraca! De onde você saiu, Zeruel? Beleza, morreu. Deixa eu só continuar dando uma olhada aqui. Porque tem coisa pra pegar. Eu tô com lance de flecha aqui, mano. É ela que precisa disso, não eu. É que eu vou pegar todos os meus poderes, só para ficar em seguida. O que essa marcha nunca vai acabar? Eu pego para nossas chances, se nós tivéssemos agora. Isso aí, cura nóis. Acho que só chegando na cidade comprando uma poção, né? Pra eu tirar esse meu estado decadente. Tem materiais raros lá, só esperando para ser arrastado. Bem, encontrado. Vamos ver o que podemos encontrar? Sobe aqui ou não? Não, não sobe. Aham! Aê! Perfeito! Pegamos os dois itens, ó. A espada de duas mãos. E os chifres severos. Liberando agora para o meu personagem, com certeza, as classes, as novas vocações, né? De feiticeiro e guerreiro. Agora é voltar, né, mano? É a facção que existe. Estamos com ganas. Vamos lá. Estamos com ganas. Vamos lá. Can veja! Vamos lá. Os comandantes capazes são um boon verdadeiro. Não é um grande choque para mim. Eu acho que o ideal era voltar por outro caminho, né? Acho que o ideal era voltar pelo caminho que a gente veio. Ninguém pode se proteger com essas coisas como esse! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Galera, tchau, 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 tchau Você surgiu? Mas eu acho que eu não coloquei em nenhum lugar. Vamos lá. O que está acontecendo? Bem-vindo, Silvio. Espero que esse trabalho seja melhor do que o último. Cadê? 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 Guilda de vocações. Eu fiz muito para a ajuda. Vamos lá, meu amigão. Vamos lá. 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 um pouquinho pra gente sobre ela. Legal. E se eu quiser, eu posso adquirir o feiticeiro também. Vou adquirir todas. Não, vou não. Agora, se eu vir aqui nos nossos itens, eu posso vestir esse meninão aqui. Aqui eu já estou vestido. Capacetão. Espada. Olha lá. Agora é brabo, hein? Ó, carrega. Chores. Brabíssimo, brabíssimo. Um trecho. Vamos ver se não podemos fazer nosso caminho. E aí, amigão? Não, você tem que me atender. Vai me atender, não. Claro, né? Eu sair tacando o terror. Faz sentido os caras não querer interagir comigo agora, nesse momento. Esse aqui deve ser o cara das poço... Aí, ó. Olha lá, ó. Olha aí, mano. Primeiramente, eu uso ar de volta a um local que foi marcado por um cristal porco. A pedra. Caríssima. Caríssima. Mas é essa daqui, ó. Responsável por viagem rápida. Nossa, velho. Lindo, hein? Caraca, eu não sabia que o tio aqui vendia essas coisas, não. Comprei. Deixa eu ver. Agora sim, ó. o tio aqui sumiu mesmo. Olha ele. Só para ver se tem mais coisas Espada larga, agora começaram a chegar as coisas Para a gente poder comprar Para esse personagem também E você Só para a gente ver as coisas que tem agora Para o Armadura de placa Chegou bastante coisa Podemos usar Essa daqui é aquela que a gente já está Nossa, fica bonito É um cavaleiro Perigoso Nossa, cara, eu vou gastar tanto tempo Nesse jogo, misericórdia Estou até vendo, me conheço, mano Eu não presto para essas coisas, está ligado? Valeu Lindo, 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 lindo Muito bonito Galera, então é isso Nesse primeiro vídeo nós vamos ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por terem acompanhado Estamos fazendo live do game Te espero lá Valeu Fantei a look at my wares? Fantei a look at my wares? Life can be tiring Even if you've no troubles Nattering all days Tiring while Need anything? É noite É noite